Chegou a hora tão esperada, a colheita dos legumes e hortaliças que foram cultivados na fazendinha da União. Aos poucos, os canteiros de alface, cebolinha e beterraba são desfeitos e os alimentos passam a ter um sentido que vai além de enfeitar o ambiente. Eles vão abastecer as casas de apoio da cidade. Hoje é um dia de muita alegria, né? A gente receber aqui as entidades para distribuir aos hortaliças e depois ainda tem os alimentos da meia entrada social também, mais de 10 toneladas, né? E a gente vai conseguir ajudar muita gente. Isso é muito importante para nós. Os alimentos graúdos são a prova do cuidado dos colaboradores. Aqui, eles foram cultivados, brotaram e cresceram sem o uso de agrotóxicos. A gente poder retribuir à sociedade com tantas coisas boas que o agro traz para a gente, isso é maravilhoso. Então, assim, dever cumprido e cumprido com muito sucesso, né? Graças a Deus e todos os voluntários que nos ajudaram e permitiram que isso pudesse acontecer. O Lar dos Velhinhos, a Casa das Meninas, a Casa de Recuperação Dona Azumira e a Associação Santa Luzia são algumas das instituições beneficiadas com as doações. A gente prioriza muito uma alimentação saudável com os idosos e recebeu essa doação. A gente fica muito feliz e tenho certeza que os idosos também, né? Quem não gosta de um prato todo verdinho no almoço, na janta. A gente fica muito feliz porque é um alimento que é natural e faz bem para todas as crianças e para adultos também. Oxalá que todas as pessoas fizessem uma horta e doassem para quem precisa, né? E a vocês com esse trabalho tão bonito que Deus continue abençoando abundantemente. Durante a Expo Agro, professores da Univale deram aulas todos os dias para as crianças que visitavam esse espaço. Para a instituição, encerrar esse momento doando o que foi produzido aqui é um presente. Hoje, literalmente, nós estamos colhendo resultados que serão revertidos em benefício de várias instituições de caridade aqui da nossa cidade, da nossa região. Legenda Adriana Zanotto